Música Música A sua fé Mesmo cagada Ela é forte Essa muralha Cuida dos olhos, Senhor Jesus Receba a bênção da sua mãe Você vai ver, você vai vencer A missão de Deus, o seu poder Receba a bênção A missão de Deus, o meu amor Você vai ver, você vai vencer Vou ser irrepuível Os animais depois Extraordinar Duas horas vocêickam meucciones Amém. 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 Amém.